Essa vela é dela. Ah, vim mijar na minha vinha é pra acabar, né, mocinha? Tudo bem que é tua, mas... Demarcou que é dela. Ela veio marcar que é dela. Dudu, se veio e foi lá o meu parafeito, estava lá perto do carro, e não foi lá me dar o meu parafeito? Agora? Bacanagem! Que que deu? Ele foi lá no meu parapente, o Dudu. O gordinho? É, bacana! 4 rodas do carro lá, encostado lá pra ele ir.